E aí galerinha, quem fala aqui é o Coutureo Hitokiri, resolvi trazer para vocês esse jogo remasterizado que acabou de sair, então... Vamos... Temos o primeiro e temos o segundo. Ah, estamos em Full HD, Fernase, Castura, Sombras, Blow... E é isso aí. Ok. Então, opções... não, vamos em New Game. Ah tá, infácil, tem mais vidas... Predução de dano... o dano é maior, né? Hum... Ah, como eu nunca joguei esse jogo... Vamos... Normal. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah tá, então a gente pega o inimigo e a gente consegue um pulo mais alto. Ah, mas como é que eu... é só pular, será? Ah, é só pular. Tá, se encostar a gente morre. Ah, tá bem. Ah, esse é especial, esse... Tá, quando eu pulo pra frente aqui, ó... Ou, perdão, pra cima, ele vai... Tá, tá, pra frente da tela. Ah... Ok, salve. Recuperamos a nossa vida. Tem tempo? Tem tempo? Hmm, flutu a... E vai... E vai... Interessante, galera. Tá, bem interessante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 Infelizmente, esse remaster aí não tem PT-BR, né? Como sempre, né? É simples, nos jogos bons. Vamos... Meu amigo, é um tremzinho chato pra pular, hein? O que é isso? 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 de novo tá ótimo, beleza? restaurou toda a minha vida não, eu não vou voltar só pra pegar ela senão ah, vou ter que voltar de todo jeito ah, vou ter que voltar ah, meu filho, vamos que bom que a gente volta, né, galerinha hum, que espiristona opa, tem alguma coisa ali, hein não, não vai não, peraí, você não tá ali à toa volta volta This is the rest of all new Hummm Extra visão Hummm, eu tenho que completar 150 de esse cristalzinho aí, tem a versão 2 ali Hummm, tem um jeito de pular ali Nossa, ele não segura aqui em cima Ah, não segura aqui Tá, vamos Beleza Ah, ele tem escudo Opa É, mas a vida tá completa, então tá de boa Ah, ele tem escudo Bom, o que eu posso dizer, galerinha, até agora, que o jogo é bem legalzinho O gráfico tá bonito Mas, essa musiquinha meio enjoativa, né Mas, por enquanto Ah, eu achei que... Bora Solve, não? E aí E aí É, agora você me encerrou, né Beleza Beleza Então, cada ovo, então vai... Cada ovinho verde vai... Opa Agora Agora não dá as três joias, né Ah, ah, ah Isso é perigoso, hein Isso é perigoso, hein Tch Como é que eu vou pegar aquele ali? Hummm Entendi Algo misterioso ali Olha, tem bastante coisa lá pra trás, hein Deixa eu tentar pegar Tá Tá certo Você surgiu do nada Tá certo Yep Tch Beleza Tá bem de boa, galera, hein Bem de boa Boa mesmo Mas, eu acredito que deve ficar mais difícil, né É um jogo aí pra... Pra todas as idades, hein E aí E... Os comandos estão até respondendo até bem Não tá... Lagando nem nada Super de boa Foda Música Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Uou, agora é um chefe, hein? Ah, mas se você vai ficar pulando aí, aí é outro não é melhor. Olha só que rato. Ué, eu tirei nele. Ah, mas se ele voltou, ué. Essa aqui é uma fraqueza. Ah, é uma... Nas costas, né? Hum, acho que entendi. Tem que te confundir, né? E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Então é isso aí galerinha, eu espero que vocês tenham gostado, ou não, dá um tapa no like, não esqueçam de divulgar esse vídeo, quem não é inscrito se inscreve aí, dá uma força, dá uma hora pro canal, pra que a gente possa tá aí melhorando o canal mais e mais, e é isso aí galerinha, se vocês tiverem alguma sugestão de jogo também galerinha, é só deixar um comentário na descrição e a gente providencia aí, tá? Então é isso aí galerinha, Kotaro, Hitokiri, Fainiki, falou, até mais, sayonara! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Ah! 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 E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.